Quero chamar a sua atenção para este caso que nós vamos apresentar agora de São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro. Vamos continuar com o nosso giro de repórteres trazendo informações ao vivo para você. Esse caso é inacreditável. Bandidos encapuzados causaram pânico durante um arrastão ontem à noite na Avenida Brasil, uma das mais importantes do Rio de Janeiro. Eles assaltaram e jogaram uma granada dentro de um ônibus lotado de passageiros. Três pessoas ficaram feridas. A repórter Ana Paula Ladeira traz os detalhes agora ao vivo e direto da capital fluminense. Como é que estão as vítimas, Ana Paula? Conta para a gente. Um bom dia para você. Seja bem-vinda hoje em dia. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Realmente inacreditável, né? Foram três pessoas que ficaram feridas, uma delas em estado grave. Isso aconteceu ontem à noite na Avenida Brasil, à altura de Barros Filhos, zona norte da cidade, uma das mais importantes do Rio de Janeiro. O corpo de bombeiros foi acionado e as vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, que fica em Realengo, zona oeste da cidade. E hoje pela manhã, uma dessas vítimas já teve alta. As outras duas permanecem internadas com o estado de saúde estável. O esquadrão antibombas foi acionado e uma perícia foi realizada no local. O policiamento foi reforçado. E agora a Polícia Civil já está com as imagens das câmeras de segurança do ônibus para tentar identificar os criminosos responsáveis por esse ataque terrível que aconteceu ontem à noite aqui no Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Ana Paula. Para que eles sejam identificados, presos e o principal, que essas vítimas consigam se recuperar.